Bom dia. Vou tomar banho agora. Ai, lá vai meu cabelo que ele tá bem sujo, olha isso. Nem tem mais cacho. É, e já eu volto. Apresentável pra vocês. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estou prontinha agora, tomei banho e vou explicar pra vocês o que iremos fazer hoje. Hoje é quarta-feira, dia 1 de maio, feriado, dia do trabalhador. E eu vou lá pra casa da minha mãe. As amigas dela alugaram uma churrasqueira. E a gente vai fazer, tipo, um churrasco mesmo, aproveitar o feriado. Eu não sei que horas que eu vou voltar, mas eu tô indo pra ela agora. Me arrumei. É, tô bem simples, gente. Só arrumei o cabelo, ó, esperar secar. E coloquei esse vestidinho aqui, bem simples. Aí eu vou pegar minha bolsa, eu vou levar minhas coisas normais, tipo gloss, a chave, cartão. Vou levar também, é, alguns brinquedos. Tipo assim, alguns jogos, é, dominó que eu tenho aqui em casa e uno. O baralho eu não vou levar porque as pessoas nem usam. Vou levar esses dois e vou levar também uma vodka que tem aqui porque eu quero fazer um gelacrânio. É um drinkzinho delícia. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que faz ele, tipo, gente, é muito gostoso. Mas é isso, vou pedir o Uber pra eu subir. Pronto, minha bolsa tá toda esbagaçada já, olha isso. Mas tudo bem. Peguei aqui a vodka, os jogos, ó, e peguei aqui também minha blusa de frio. Aqui na frente eu coloquei cartão, fone de ouvido, carregador. E estou prontinha, eu vou pedir o Uber já. Pedi o Uber, já tá vindo, deve ser uma moça, uma mulher. É bem difícil ter mulher Uber. Eu vou lá pra fora, porque ela tá bem aqui pertinho. E vou aproveitar e estender a toalha pra não ficar molhada lá dentro, né? Vamos, partiu. Boa tarde. Cheguei agora. Ainda bem que eu tenho a chave da minha mãe, porque ele tem um monte de gente. Aí eu só chego e vou comprando. Minha mãe tá em casa ainda, então eu vou lá direto pra casa dela. Você acredita que eu esqueci de trazer linguiça, né? Que eu tinha lá tirado de frango? Esqueci. Mas de qualquer jeito eu ia ali no comércio, aí eu vou comprar lá agora. Tá. Senta, menudo. Senta. Oh, meu Deus. Não, senta. Senta. Isso. Espera. Cheguei aqui. A gente vai daqui a pouco ali no comércio. Aí eu vou comprar um energético e carne. E não sei se eu vou comprar mais alguma coisa. Ah, vou comprar suquinho também de pó pra fazer o gelacrânio com vocês. E estou pronta. Esperando só minha mãe aqui terminar a faxina dela. Estou fazendo roupa aqui agora. Ela estava jogando água aqui, ó. E lavou a casa aqui da medusa. Olha que borboletinha linda. A borboleta preta, azul. Hum, bem bonita. Esse foi o vestidinho que eu coloquei. Bem simplesinho mesmo. Aqui está a nossa medusa. E coloquei aquele meu Alclinus aqui, que é da loja, viu? Depois eu vou mostrar pra vocês ele direitinho. Aí meu cabelo está começando a secar já, mas aí eu vou amassar os cachos depois. Agora não. Deixa ele secando. É, vou levar aqui um brilho e o meu cartãozinho. E aí a gente vai lá no comércio pra eu comprar algumas coisas. Vou mostrar pra vocês. Tchau, medusa. Pronto. Estou levando isso aqui. Minha mãe voltou lá dentro pra pegar o nosso copo. E elas estão levando carne. A gente vai deixar lá primeiro na churrasqueira. E aí depois a gente vai lá no comércio pra eu comprar as outras coisas. Estamos agora catando aqui. Nossa, o cabelo está bem cachadinho aqui, ó. Não sei se não. Estamos catando a mora. Eu não estou achando nenhuma boa. Tem só verde. Achei uma aqui, ó. Olha, essa aqui é bonitona. O sangue de Jesus. Vou rodar aqui, ver se tem outros. Outras amoras. Não, outros bichos não. Outras amoras. E vamos pegar isso. Um gelo. E minha mãe está levando um refrigerante. Amanda chegou. Vamos fazer agora o drink, ó. Vamos mostrar pra vocês. A gente comprou gelo. Usa gelo energético e pauzinho de suco. Vou pegar o gelo aqui primeiro. Hum, mas ele corre, ó. A gente vai usar liquidificador. Esse da minha mãe que é bom porque ele é bem potente. Aí a gente bota gelo, ó. Usa, gente, bastante gelo. Por isso que eu comprei esse grande. A gente põe gelo. Bastante gelo. Vou pegar um pouquinho. Aí, aos poucos, a gente vai colocando mais gelo. Vou colocar só esse aqui, ó. Aí você vai botar o álcool de sua preferência. Eu trouxe vodka. Eu acho... Eu gosto de fazer com vodka. Porque eu acho que se fazer com gin, acaba estragando muito. Aí a gente vai botar. Não botar muito, não, gente. Até, tipo, aqui embaixo fica na pontinha. O vídeo dela? É, meu vídeo. A gente vai usar a gente suco tang. Aí a gente vai botar o suco. Vou botar só metade. Será que vai ficar muito? Não, tá chegando. Não, vou botar tudo. Vou botar tudo. Fica forte e a gente depois vai decidir. Bota a batida. E agora a gente vai bater. Pronto. Vou mostrar pra você a textura. A gente vai montando o copo agora. Olha aqui. Fica tipo um sorvete. Nossa, esse copo é grandão. Não, eles têm um sorvete. Vem, vai dar uma colher pra mim aí. Bota muito energético. Bota não. Olha aqui como fica lindo. E muito gostoso, gente. Parece uma raspadinha. Fique de morango. Aí tem maracujá e também tem de manga. Estamos aqui ainda. Não, é pra vocês. Está a manga de manga. Passar um gulose. Olha que lindo. Olha da minha mãe. Olha, foi bom sorvete. Tcharam! Só um fit. Não, ela faz com o soto também, não é? Estou indo embora. Meu amor foi me buscar. Nem se quiser pra me ver. Mas agora são 7h30, eu acho. Uma 7h40. Aí quando eu chegar em casa lá, vou mostrar o resto da noite pra vocês. Mas aí eu só vou tomar banho, eu acho. E eu tinha que estudar, porque eu não estudei ontem. Aí eu acho que vou tomar banho, estudar, e já começar a estitar esse vídeo. Hoje a noite vai ser um pouco diferente do comum. Eu vou lá na faculdade assistir um workshop, né? Uma palestra. E o meu namorado vai comigo. Estou meio assim, porque eu estou com sono. Gente, acabei de acordar. Eu dormi 40 minutinhos. Porque antes de ontem eu passei a noite acordada. Então eu estou bem cansada, com bastante sono. Aí ele vai vir aqui pra gente ir. Ele vai junto comigo hoje. Mas aí agora eu vou tomar um banho. Agora são 5h40 e poucos. O workshop começa às 7h. Ou às 7h30? Ai, gente, eu acho que é 7h15. A gente vai sair daqui umas 8h15, pra dar tempo de tudo. Vou tomar banho agora. Eu tinha que lavar o cabelo, mas como a gente vai de moto, eu não vou. Vou ver se a gente passa no mercado na volta. E eu compro um shampoo pra eu lavar o cabelo amanhã. Pronto, acabei de tomar banho. Aí agora eu vou vestir uma roupinha, tipo, gente, bem simples. Calça, uma blusa de frio e só. Acho que uma sapatilha, não sei ainda. No rosto eu vou fazer, só passar só um pouquinho de base e blush. O cabelo eu vou deixar solto. Aí chega lá, eu vejo se ficar feio. Aí eu faço um coquinho e solto umas mexinhas. Mas vamos lá. Não sei em usar essa blusa aqui, roxa. É violeta. Ai, sei lá, gente, ficou essa aqui. Faz bastante tempo que eu não uso ela. Ela é de manga comprida, ó. Pensando em usar ela. Calça, eu vou mostrar pra vocês. A calça, sei lá, nessa daqui, eu acho que vai super combinar, porque as duas cores... Tão vendo? São bem? Gente, eu não sei se eu vou com essa aqui, ou se eu deixo esse look pra eu ir na próxima aula, que é a semana que vem. Não, acho que eu vou deixar pra ele na próxima aula. Vou escolher aqui outro look agora. Peguei esse daqui, ó. Essa blusinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa blusinha simplesinha, verde. E essa calça aqui, que é colorida. Não sou muito de usar looks assim, coloridos, mas acho que vai ficar legal. Se não, vou pegar uma blusa preta pra ver como vai ficar. Aqui, ó. Peguei esse top preto. Mas acho que vai ficar melhor mesmo com essa daqui, ó. Ó, assim. Ou assim. Eu gostei mais dessa. Vou vestir essa daqui, então. Vou guardar esse top preto. Aqui, ó, de produtinhos, eu vou usar desodorante. Vou pegar esse creminho aqui de Babalu de uva. E vou pegar esse body splash. Então, vai ser esse combinho de três que eu vou usar. Combinho de três. Vou me vestir agora. Estou prontinha. Acabei trocando a blusa, porque eu achei que essa preta combina bem mais. A verde ficou meio esquisita, sabe? Aí o cabelo eu vou soltar e vou prender com a piranha, porque a gente vai de moto. E chegar lá, eu solto e ver se eu vou ficar com ele solto ou se eu vou ficar com ele amarrado. Mas aí estamos indo. Estamos indo. Não dá pra me enxergar. Mas estamos indo. Paramos aqui na padaria. Fede para comprar pão de queijo. E daqui a gente já vai. Lá começa 7h15. E agora são 6h40. Acho que vai dar tempo de supor se a gente chegar lá. E foi, comprei pão de queijo e a gente vai comer lá. Lá eu vou comprar... Caputino na máquina, sabe? Aí eu mostro pra vocês. Nossa, minha cara fica amassada. Isso aqui aperta demais no bichucho. E tá, tipo, bem calor, mas quando você sobe na moto fica bem frio. Por causa do vento. Escolher tabão de açúcar. Eu vou querer? Acho que eu vou experimentar isso aqui, ó. Caputino avelã premium. Aí eu venho aqui... Pix. É. Gente, conseguiu. Tcharam! Tá com a coisa que me enxerga, viu? Ó. Tcharam! 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 Mas depois da tempos de cidade, vem o sol. A energia de mudança... Sério! Vocês vão amar! É da velocidade, no caso. E o do iPhone, siga uma câmera... Se você assinar, mas de resto você consegue editar uma... Temos uma pausinha, um intervalo. O Pedroinho veio tomar um chocolate quente. Tô experimentando que agora que eu fui no banheiro. E agora vamos voltar. A aula vai até umas 10 horas. Agora são 8h30. Gente, estamos indo embora agora. Chegar... Eu aviso vocês. Agora são... 9h04. Ele tá errado dois minutos. São 9h04. E... A gente vai embora. O Pedroinho está aqui. Chegar em casa eu gravo pra vocês. E ela ficou bem internada. Internada? Viemos aqui no mercado. Aí vou mostrar pra gente o que a gente vai jantar. Pedro pegou um Nissin Lame de galinha caipura. Que legal. Eu peguei um sopão. Então... Ele vai experimentar comigo. Se ele não gostar, aí vai fazer o miojo. E peguei... Ui, tá caindo aqui, ó. Meu crocs. Gente, peguei palitos. Isso aqui é delicioso. Mostra os palitos dos meus seguidores. Nem tá focando. Apenas quando tá focando. Aqui, gente. Peguei palitos e peguei duas gelatinas. Eu mostrei pra vocês... No último vídeo. No outro. Que eu tinha comprado sagu. Aí vou fazer agora. Cheguei em casa. Aqui minhas compras. Acabei pegando esse shampoo aqui também, ó. Bem cheiroso. Chegamos em casa. Agora são 11 horas. Aí eu fiz o sopão. E fiz um sagu com a gelatina de framboese que eu comprei no mercado. Aqui tá o sagu. Eu vou deixar ele esfriando. Pra eu colocar na vasilha e colocar na geladeira. E aqui eu fiz esse sopão. Eu acho que ele é de frango, gente. Não sei. É aqui, ó. Ele é de galinha com legumes. Aí eu vou tomar um banho bem rapidinho e depois a gente vai jantar.